Eu invisto em imobiliário há vários anos e, por coincidência ou não, logo os meus primeiros arrendamentos sempre foram arrendamentos de relativa curta duração. E quando eu digo curta duração, estamos a falar de entre 6 a 18 meses. É verdade que celebrar contratos de arrendamento de 2, 5, 10, 15 ou 20 anos será tendencialmente uma forma de arrendamento mais passiva, isto claro, se as coisas correrem bem durante todo esse período de tempo, mas a verdade é que desde que comecei a investir em imobiliário, comecei a gostar bem mais desta estratégia de arrendamento curta duração versus celebrar contratos de 5, 10, 15 ou 20 anos. Isto porque senti que tinha mais controlo e menos risco com os meus investimentos e por isso é que hoje mais de 95% do meu portfólio de arrendamento está todo neste regime. Só que sempre tive de ter imenso trabalho a selecionar este tipo de público-alvo. Há pessoas que procuram arrendar imóveis por 6 meses, 9 meses, 12 meses, 1 ano, 2 anos e outras por prazos ainda maiores. E a verdade é que entre centenas de interessados em arrendar um dos meus imóveis, apenas uma porcentagem muito pequena se enquadra num perfil de inquilino com baixo risco e que provavelmente não vai pagar a renda e não vai falhar e que ao mesmo tempo procuro estar naquele imóvel durante não mais de 1 ano ou no máximo 2. Felizmente a Housing Anywhere, que é a patrocinadora do vídeo de hoje, vem ajudar e muito este tipo de arrendamento, não só para nós senhorios ou pessoas que tenham imóveis, como também para os inquilinos. E se estás a assistir este vídeo desse lado, muito provavelmente és um senhorio ou ambicionas um dia ser e aquilo que esta empresa faz é facilitar-nos a nós este trabalho de arrendar os nossos imóveis durante um período curto a média duração, com menos risco, como eu vou falar já de seguida, e com o enorme potencial de aumentar a receita gerada por esse imóvel comparativamente a um arrendamento de longa duração. E isto deve-se ao tipo de garantias que a plataforma oferece a um preço extremamente reduzido. Por isso, se tens interesse em arrendar os teus imóveis a curta duração, de forma mais segura e potencialmente mais rentável, podes fazê-lo de forma gratuita através do link que se encontra aqui em baixo na descrição. Então porquê é que eu adoto esta estratégia de arrendar os meus imóveis a médio prazo, que supostamente é mais trabalhoso e tem muito mais manutenção, do que arrendar um imóvel durante muito tempo e não ter praticamente chatice nenhum, mas com o inquilino que lá está? Em primeiro lugar, e para mim tem bastante peso, tem a ver com a lei do nosso país. Ao arrendar um imóvel a um inquilino de longa duração, é verdade que ele nos vai pagar aquela renda durante muitos anos, não vamos ter a rotação daquele imóvel, provavelmente o inquilino até faz manutenção ao próprio imóvel, como pinturas, arranjar alguns danos que causa no imóvel, porque é aquela casa de longo prazo. Mas por outro, se nada disto acontecer e se as coisas efetivamente correrem mal, aquele inquilino que arrenda um imóvel de longa duração, seja um casal, seja uma família, normalmente faz dessa casa a sua habitação própria permanente. E se por alguma razão, em algum ponto do tempo, deixar de conseguir pagar a sua renda todos os meses, então nós senhorios estamos muito pouco protegidos relativamente à possibilidade de conseguir recuperar as rendas em atraso e até mesmo de retirar as pessoas que não pagam a renda há meses e meses daquele imóvel. O que pode significar uma perda de receitas de 6 meses, 12 meses, 18 meses, na verdade é até impossível prever esse prazo. Já o tipo de inquilinos que procuram arrendar um imóvel a médio prazo, estes tais 6, 12 meses, no máximo 18, geralmente são pessoas como estudantes, estagiários, médicos em estágio, pessoas que encontraram um novo emprego e têm talvez um contrato de 1, 2 anos numa localização nova, pessoas estrangeiras que vêm experimentar aquela cidade em Portugal, enfim, com estes exemplos acho que já conseguimos perceber qual é que é o tipo de inquilino que procura arrendar durante um período médio de tempo. E porquê é que este tipo de inquilino para mim é excelente? Porque geralmente, e pelo menos os inquilinos que eu tento ter nos meus imóveis, todos eles já têm uma habitação alguros, seja dentro ou fora de Portugal. E como é que eu vejo isso como uma garantia? É muito simples, se a pessoa vem para a cidade onde eu tenho o meu imóvel e vai trabalhar durante um ano, se no final daquele ano já não renovar o contrato, então a pessoa simplesmente não renova o contrato comigo e volta para a sua casa. Versus uma pessoa que a renda de longa duração, não tem uma casa noutro sítio do país ou do mundo, e se chega a uma altura em que os seus rendimentos desaparecem, essa pessoa pode ficar em maus lençóis, e eu como senhorio também. Outro ponto que até pode parecer contraditório tem a ver com a manutenção do imóvel. Por norma, nos meus arrendamentos deste género, aquilo que eu faço é mobilar e equipar todo o imóvel com aquilo que é necessário para uma pessoa se mudar e trazer apenas alguns consumíveis pessoais, como lençóis, talheres, as suas próprias almofadas, algumas toalhas e não mais do que isso. Para alguns tipos de público-alvo isso poderá ser necessário, sem dúvida, mas pelo menos para o tipo de inquilinos que eu tenho nos meus imóveis, até agora não tem sido. E isso faz com que os inquilinos de média duração tragam muito menos dos seus itens, os seus roupéis, as suas câmaras, as suas colchões, os seus móveis, os seus armários, que acabam por poder danificar mais o imóvel, por exemplo, nas mudanças, a arrastar coisas de um lado para o outro, a pôr os seus quadros na parede, enfim, é um público-alvo que procura personalizar muito menos aquele imóvel do que alguém que vai ficar ali provavelmente 5, 10, 15 ou 20 anos. Por isso, embora exista mais rotação entre inquilinos, na verdade, os inquilinos que por lá passam, da minha experiência, acabam por desgastar muito menos o imóvel do que, por exemplo, os poucos arrendamentos que eu tenho a famílias que lá estão há vários anos e que têm a casa toda cheia das suas coisas, com os seus quadros, os seus filhos, já entretanto riscaram umas paredes, enfim, é aquilo que já estamos habituados. Outro fenómeno que me agrada imenso é que este tipo de público-alvo que se desloca para uma localização durante um médio espaço-tempo é que por norma vai para essa nova localização ou para conhecer essa localização ou para se dedicar bastante ao trabalho. Isso significa que utilizam a casa essencialmente para descansar e tomar uma ou duas refeições do dia, muitas das vezes ao fim de semana até vão para a sua zona de origem e se durante a sua estadia calhar algum período de férias, normalmente nesse período de férias também estão fora do apartamento. Isso tem tudo um impacto direto na manutenção necessária àquele imóvel. E agora tu podes perguntar-te como é que nós conseguimos encontrar estes inquilinos que têm um perfil tão específico. A opção número 1, uma que eu comecei a fazer logo desde o início e que dá imenso trabalho, é utilizar os portais normais, receber centenas e centenas de contactos e embora coloquemos no anúncio que o prazo máximo de estadia são 12 meses, aparecem dezenas e dezenas de pessoas que procuram um imóvel para arrendar durante um longo espaço de tempo e nós temos trabalho e energia em ligar essas pessoas, explicar às pessoas qual é o período do arrendamento, as pessoas depois até visitam o imóvel e depois já não querem avançar porque querem ficar mais do que 12 meses. Enfim, é uma dor de cabeça que a partir de hoje já não precisas ter se utilizares uma plataforma como a Housing Anywhere. Antes de mais, esta é uma plataforma com utilizadores, não só senhorios, mas também inquilinos de todo o mundo. Portanto, logo aí sabes que quem lista e quem procura imóveis nesta plataforma, muito provavelmente será este tipo de inquilino que nós estamos à procura. Isto significa que ao disponibilizares o teu imóvel na plataforma da Housing Anywhere, vais ter pessoas de vários pontos do mundo e também aqui em Portugal que vão procurar imóveis para arrendamento de média duração e melhor do que ter este inquilino tão específico à tua disposição é o facto de listares o imóvel nesta plataforma não tem absolutamente custo nenhum. Por isso, mesmo que ainda não tivesses pensado nunca sobre este tipo de arrendamento, podes simplesmente criar um anúncio na plataforma, listar o teu imóvel com as fotografias, com a descrição, receber contactos de potenciais inquilinos, validares e quando te sentires seguros avançares com esse arrendamento e só nessa fase em que já tens muitas das garantias que eu vou falar já de seguida, aí sim é que pagas uma comissão bastante abaixo do valor de mercado pelo serviço da plataforma. E se estás a colocar o teu imóvel para arrendar, a tua prioridade é receber os pagamentos dos teus inquilinos, algo que a plataforma fornece de forma 100% automática e digital, por isso não tens que andar atrás dos inquilinos a enviar e-mails e mensagens a dizer que o período de pagamento da renda já passou e para eles procederão mesmo através de transferência bancária para aquele e-bank com dezenas de dígitos. A plataforma por si só integra os métodos de pagamento do inquilino e recebes todos os pagamentos de forma automática através de lá. Já no que toca à filtragem dos inquilinos, a plataforma permite-te colocar todos os filtros que tu procuras no teu potencial cliente arrendatário para o teu imóvel, desde o prazo mínimo do contrato, desde a documentação que precisas receber antes de aceitar ou recusar o inquilino, podes colocar filtros de idade, de profissão, podes por exemplo colocar um filtro só para nómadas digitais e a plataforma ainda oferece um chat integrado para tu conheceres melhor os inquilinos, perceber o porquê deles virem para o teu imóvel, qual o contexto do arrendamento para te sentires mais seguro em aceitar ou recusar esses inquilinos e optar por outros. Isto te facilita também o facto de não teres de trocar informação pessoal com os inquilinos e eles contigo que depois, quem já tem alguma experiência sabe que leva a contactos fora de horas por aí em diante. Em termos de custos, com este serviço não poderia haver melhor modelo do que esta plataforma que em primeiro lugar te permite publicar um número ilimitado de imóveis na plataforma sem teres de pagar absolutamente nada e em segundo pelo facto de só teres de pagar uma comissão entre 3 a 4 vezes inferior àquelas que as agências imobiliárias tradicionais cobram e apenas no momento em que escolhes um inquilino para o teu imóvel e o inquilino paga a sua primeira renda. Em termos do alcance com a plataforma, aquilo que eu percebi falando diretamente com a equipa da Housing Anywhere é que eles têm parcerias espalhadas por todo o mundo e com também um tipo de público-alvo muito abetecível que são as universidades e os seus estudantes. Ele se tem mais de 150 parceiros universitários pelo mundo inteiro e este número aumenta a cada dia que passa traduzindo-se claro em mais pessoas deste perfil tão específico que nós procuramos à procura de imóveis como os nossos. E como trabalhar com este público-alvo mais volátil e até pessoas que vêm de outros países pode parecer uma coisa um bocadinho arriscada especialmente para quem não está habituado então a plataforma oferece ainda em cima todos os pontos que eu referi anteriormente várias formas de evitar atividades fraudulentas e também mesmo depois de já teres aceito o inquilino se há alguma coisa correr mal no início do contrato a própria plataforma ajuda a resolver esse litígio por exemplo se um inquilino diz que apenas ia uma pessoa para o imóvel e no dia em que lá chega chegam mais 3 ou 4 sabes que não tens de lidar com esta situação sozinho e a Housing Anywhere vai-te dar ferramentas que vão-te permitir resolver este problema sem qualquer atrito. Por isso tal como eu tens um imóvel para arrendar que esteja vazio neste momento ou estará vazio daqui a alguns meses podes sem custo absolutamente nenhum criar uma conta na plataforma da Housing Anywhere sem qualquer custo através do link na descrição deste vídeo pegar nas fotos do imóvel na descrição do imóvel e nos filtros sobre o teu inquilino ideal inserir todos os dados na plataforma e fazer com que o teu imóvel seja exposto a um público-alvo com esta tipologia e do mundo inteiro. Eu próprio tenho imóveis nesta situação e a partir do dia em que o imóvel esteja novamente vazio vou atualizar todas as fotografias colocar um anúncio filtrar o inquilino vindo da Housing Anywhere e partilhar contigo todo o processo aqui no canal. Espero que tenhas gostado deste vídeo que os teus próximos arrendamentos sejam muito mais seguros e muito mais rentáveis daqui em diante.